Cadê? Cadê o morder que arrancou a minha cabeça? Eu vou dar um tiro nele, sério gente, olha, olha o que aconteceu Minha cabeça sumiu, o que que tá acontecendo nesse servidor, gente? Não estou entendendo nada Mas cadê? Cadê o morder? Estou preparada pra dar um tiro na cara dele, igual ele fez com a minha cabeça Não sei porque ele tirou a minha cabeça, mas tá tudo certo Olha que menininha bonitinha, enfim gente, estou com a arma preparada Moço, não é ti, né? Olha que bonitinha, ele tem uma batata na roupa, que fofinho Ai gente, todo mundo é rico nesse servidor Todo mundo tem faca boa, olha só Até essa menina tem faquinha boa, olha só Gente, todo mundo... Ah, essa aqui não tem, é que pena Enfim, eu não sei quem pode ser, gente Nesse hoje, nesse servidor... Nesse servidor não, nessa partida Eu realmente não faço ideia de quem é o morder E é isso, o morder saiu, ele ficou com medo, entendeu? De eu dar um tiro nele e sair do servidor Finalmente, finalmente eu sou assassino E finalmente eu vou, sei lá, me vingar de todo mundo desse servidor Eu quero ver, eu quero ver Primeiro eu vou pro esgoto, só pra fazer um suspense, sabe? Vou matar essa menininha aqui primeiro Olha gente, olha o que vai acontecer Olha só o que vai acontecer... Ai caramba, era pra ter matado essa menina aí Ô morra, morra, morra... Ah não, agora ela sabe que sou eu Tá, olha o que vai acontecer, vocês estão vendo que a minha cabeça... Eu não estou com cabeça, né? Agora, agora não foi, né? Porque bugou Ali, era pra mim ficar totalmente invisível, mas não deu Porque bugou E tá tudo... Ó, matei essa menina finalmente Mas também agora todo mundo sabe que eu sou morder, né? Convenhamos Vai! O que que essa menina tá falando? Ela tá falando o quê? Não sei o que que é isso, mas tudo bem Ó, vem aqui... Ai meu Deus, a xerife ali Ai meu pai, socorro, socorro, morre menina Coitada gente, tadinha Ó, morre também Nossa senhora, morre! Ai, não tô... Por que que ela não atirou, gente? Por quê? Não entendi por que que ela não atirou Ela simplesmente tava com a arma na mão e não atirou Ó, meu Deus, agora ferrou Gente, por que que eu tô tão assim, bugada? Não tô entendendo Olha, a minha faca, ela é capaz de ficar invisível Mas eu não, mas tá tudo bem Morre! Agora você também, menina Nossa! Essa menina não fez isso Ela literalmente ficou parada e atirou Qual é o sentido? Tá bom, pelo menos a gente ganhou e a minha cabeça continua invisível Nada voltou ao normal Quem é você, Bacon? Quem é você, quem é você perto de mim? Risos Não, eu tô sério Ó, o que é que ela passou ali? Hum, essa menina é pro player Tô ligada, tô ligada, viu? Olha a menina noob que morreu pra mim Você nunca vai me ganhar, mocita Enfim, cadê o murder que eu já tô vendo Ele matar... Uh, é aquela menina? Gente, é aquela menina? Ela é ela mesma Olha só! Gente, tá bugando tudo Olha só Nem fica com aquela mira mais Ela fica com o mouse assim Oxi Ui, você tá aí, né, moça? Ah, meu Deus Ela tá aqui Que susto! Achei que ela ia vir atrás de mim Mas não veio Ó, ela tá ali ainda Ela acha que... Ah, meu Deus do céu! Ela acha que eu vou lá Não sou nem doida de ir lá Ó, agora... Agora ela... Agora... Ela tá bem ali Ai, ai Eu não consigo atirar certo Eu tô sem a mira Ó Ai, cara Deixa eu sair daqui Sério Ai, meu Deus Que susto, Bacon Você tá doido Ó, ela tá bem ali Agora ela passou pra lá Mas eu não vou pra lá, não, gente Que eu tô com medo Mordida! Ela fugiu, coitada Eu vou ficar aqui escondida Que eu sou sem cabeça Aí nem dá pra me ver Pelo menos é o que eu acho, né, gente? Ela tá bem ali ainda Olha a faquinha dela Dá pra ver a faca dela bem ali Gente Olha só Dá pra... Dá pra tirar da mão dela Mas não dá mais agora Ó, ela tá bem ali ainda Ó, menina Vai morrer Ela é doida, essa menina Ó Matar Matou A menina matou Ó, ó Agora... Não, menina Sai daí Sai da frente, sua sonsa Você tá querendo morrer Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que susto Ah, não É agora que eu vou morrer Ai, meu Deus Essa menina é pro player Oh, my God Ó, meu Deus Tá acabando o tempo E agora? O que eu faço? É, a menina tá bem A menina tá bem ali, cara Não dá Ó, ela tá bem ali Ela não vai sair dali Ela é meio camper Ai, queria atirar na mão dela Mas não deu Ó, ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali Eu vou descer É que a parte dela vem Ah Nossa Morri no último tempo Que ódio Olá, olá, mocito A sua fênix A sua... Sei lá Não sei Eu não lembro Que bicho é esse Eu esqueci o nome Eu sei, mas eu não lembro Enfim Você vai ser o primeiro a morrer Você é o segundo Você é a terceira Volta aqui Você é a quarta Morre todo mundo Morre Exatamente Exatamente Morre, menina Morre Pode morrer Isso Morreu Parabéns Deixa eu tirar a faca da mão, né Porque vai que alguém me vê Morre você também Ele ficou desesperado Coitado Tadinho Morre você Que eu sei que você tava achando Que ali era um bom esconderijo Mas ali não é um bom esconderijo Nem esconderijo aquilo ali é Mas tudo bem Não tem ninguém aqui Agora chegou a hora De eu caçar os pro-players Porque eu tenho certeza Que agora os pro-players Estão por aí Olha só, gente O Nick Liss com roupinha de Natal Que bonitinho Enfim É sobre isso Ó Essa menininha aqui Menina Você tá com cabeção Morre Ah, meu Deus Ela tá com a arma Que susto Meu Deus Nem tinha visto Que ela tava com a arma Que susto, menina Agora você tá careca Igual a mim Só que eu tô sem cabeça E você tá careca Maravilhoso, né, gente Perfeito Tá Falta alguém ainda Mas eu não faço ideia De quem seja Hum Muito estranho Ó Escutei barulho daqui Olá Vem Como você tá lag? Ah Falta mais gente Oxe Como assim Falta mais gente Ainda bem que ainda tem tempo Viu Porque senão Eu ia me ferrar Vamos por aqui, gente Porque aqui eu ainda não fui Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não tem ninguém? Não tem ninguém? Como assim não tem ninguém aqui? Ó Tô começando a ficar preocupada, hein Que meu tempo tá acabando Muito estranho Muito estranho Isso Ó Ninguém aqui Ó Realmente Agora é preocupante Muito preocupante Porque o tempo tá acabando Tô com medo de perder Não, por favor Não, não Por favor, né Perder essa altura do campeonato É tristeza, viu Deixa eu ver se alguém pegou a arma Ninguém pegou a arma Oxe, gente Cadê? Cadê? Não tô entendendo Deixa eu Eu tentei desligar a luz Mas não foi Eu não vou ficar lá esperando, não Tá Aqui não tem ninguém Pelo que eu tinha visto E aqui também não, né Oxe Ah, não Achei que eu tinha visto alguma coisa Mas não era nada É, gente Pelo visto Pelo visto Eu vou perder, né Não Não tá aqui também É sobre isso, né Gente Perdi E é Tudo bem, né Fazer o que? Não sei O que eu posso fazer Realmente Eu perdi Ai, que tristeza, gente Perdi Onde é que tava essa pessoa? Onde é que tava? Só faltou ter no lugar Que eu passei Ó Onde Onde que tava? Não vi, gente Vocês viram aí Vocês falam Como assim? Quem é que faltou? Deixa eu ver Eu acho que foi aquele cara ali, ó Não sei Mas enfim Só pra me terminar Arrasando nesse vídeo Eu vou matar Na verdade Eu espero matar o Manda, né Porque parece que ele é pro player Até que o efeito ele tá Olha Ó Tô com medo, viu Gente Eu vou ficar aqui Eu não sou doida Olha A pessoa passou pra lá Vocês viram, né Ó Tá passando ali É uma menina É uma menina de branco Ai, gente Ela parece ser pró Olha aquilo ali Vou matar ela pelas costas Uau Olha só Nossa senhora Ela me viu Com certeza ela me viu Certamente Ó O menino passou E não matou Então acho que Ela não tá mais aqui, não Ó O menino tá ali Esse menino é É meio espertinho, né Ele sai andando Assim na frente das pessoas E Ó O bom ver Alguém aí, hein Eu vi Escutei ela matando alguém Olha ela ali Ah Ele é hacker Vem aqui, menina Morre Tirei na cara dela Esse foi o vídeo, gente Com hacker aqui na partida É isso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E tchau